Primeiro, dá para dizer que nos últimos oito anos o esporte teve uma mudança radical? Acho que teve uma política para apoiar todas as modalidades esportivas e principalmente reestruturar os lugares de esporte em todos os 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Marcelo, quando assumiu a nossa Secretaria de Esportes lá no ano de 2015, eu dei a ele uma missão, criar esses programas estruturantes, formar uma base de apoio às iniciações esportivas e apoiar também os atletas de alto rendimento e principalmente levar estruturas esportivas às 79 cidades. E hoje nós temos uma reestruturação através do MS Bom de Bola, das confederações, das associações e a gente fica muito feliz de ter esse momento, um momento que cresceu o esporte no Mato Grosso do Sul. É uma política pública prioritária do nosso governo e a gente devolve isso à população com os investimentos, com o apoio, com os editais, com o trabalho que é feito, com bolsa técnica, com bolsa atleta e principalmente com a estruturação esportiva que a gente tem nas 79 cidades. Eu sou muito grato ao apoio aos esportistas, a vocês que fazem o esporte sul-mato-grossense, o que é hoje, uma realidade com os investimentos e com as parcerias. Então é esse o recado e essa gratidão que eu tenho a todos vocês do esporte sul-mato-grossense. E o que o senhor deixou de fazer que gostaria que alguém fizesse, não só colocar o Maracajú na Série C? Eu acho que é um desafio, né? Essa questão do esporte profissional, do futebol. Mas eu acho que assim, quando você vê o G1 publicar que o governador Reinaldo Zambuja, do Mato Grosso do Sul, é o que mais cumpriu os compromissos de campanha, eu acho que isso engloba também os nossos compromissos na área esportiva. Nós cumprimos ali praticamente tudo aquilo que estava no plano de governo como apoio, desde a iniciação esportiva, jogos escolares, a qualidade dos nossos torneios e principalmente a ampliação do apoio da Fundo Esporte na estruturação do esporte sul-mato-grossense. Todas as confederações, todas as federações estão tendo apoio. Isso é muito importante porque isso se faz com essa equipe da Fundo Esporte, com o apoio conjunto e com o trabalho conjunto de todos. Então eu tenho certeza que o que o G1 falou é uma realidade, porque aqui também nós cumprimos muito apoiando o desporto em todas as modalidades do Mato Grosso do Sul. Um abraço a vocês!